Pessoal, nossos convidados são policiais e participam da série do Discovery Plus que mostra os bastidores e dramas do COPOM, o Centro de Operações Policiais da Polícia Militar de São Paulo. Chama eles, vai! Coronel Daniele Cabo Raquel, as policiais da série Olhos da Lei! O Centro de Operações Policiais da Polícia Militar de São Paulo Olha, ele vai estrear dia 26 às 11 horas da noite no canal Discovery. Aí no mesmo dia, nas plataformas HBO Max e Discovery Plus, já vai pra lá. Então, dia 26, 11 da noite no canal Discovery e depois nas plataformas de streaming HBO Max e Discovery Plus. Certo? Vamos ver o trailer antes de começar a conversa. Vai lá! Polícia Militar, emergência? Tá bom que entrar o palco dentro do córrego aqui! A gente não liga um 9-0 porque a gente quer marcar uma viagem. Eu vou acabar matando elas se vocês não virem. Prioridade pra nós é salvar vidas. Tudo bem? Aqui não pode ter erro. Doutor, não te chamando lá. Tô acompanhando pela córrego. Olhos da Lei Copô, toca de tiro, Copô! Toca de tiro! No Discovery e na HBO Max. E vocês estão sempre no programa? Vocês duas? Sim. E tem mais... É centrado na figura de vocês? Ou tem mais pessoas? Tem mais cabo? Tem mais... Na verdade, é uma série baseada em todo o trabalho que é feito no centro de operações. Então, tem vários policiais que aparecem nas operações do centro de operações. Perfeito. Então, vocês fazem parte de algumas operações, de algumas... Isso. De alguma central de operações que mostra, mas não é só com vocês. Não. Tem outras. Tem outras. Outras ocorrências. A grande estrela da série são as operações. Isso. As ocorrências policiais. As ocorrências policiais. E vocês têm quantos anos de experiência disso? Eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. Coronel? Coronel da Polícia Militar. Coronel é a mais alta patente? Sim, é a mais alta patente. Não tem nada maior que a Coronel? Não, na Polícia Militar, não. Ok. E cabo? Eu tenho 27 anos de polícia. 18 deles na rua, trabalhando na viatura, no policiamento diária. Quantos anos, Cabo Raquel? Eu tenho 27 anos de polícia. 27 anos de polícia, em campo. Isso. 18 na rua e 9 no centro de operações. Já deve ter visto coisa que a gente não vê em filme. Muito. Como é que mantém a sanidade vendo... Porque, assim, a gente, né, que é civil, quando vê uma ou outra ocorrência, fala Meu Deus, mexe com a gente pro resto da vida. O seu trabalho é estar na rua vendo essas coisas. Como é que você mantém a linha pra continuar trabalhando, mantendo a sanidade? Como é que é? Porque, assim, na realidade, a gente não lida só com a tragédia, né? A gente tem várias questões que envolvem emoções, gratificante, às vezes uma palavra, às vezes um bom dia que você olha pra pessoa, né? Até um morador de rua, você passa, fala um bom dia pra ele e ele sorri pra você, então você ganha. Então você passa por uma situação que exige adrenalina, um exemplo, um roubo, alguma coisa do gênero, ou um marido agressivo. Você lida com aquilo ali, você encerrou aquela ocorrência, a próxima já é uma criança que vem te dar um abraço. Então é assim, a nossa emoção, ela oscila muito. Então, no mesmo tempo que você tá naquele ímpeto da ocorrência, dali a pouco vem uma pessoa, policial, poderia me informar onde que fica o teatro lá do imprensa? Aí, ó, fica ali, você desce. Não é só tragédia. Não, então é muita... Você também lida com a... Você também faz parte da solução, isso é gratificante. Não é só, você chegou lá, aconteceu uma tragédia, a gente chorando, às vezes você vai lá, soluciona o problema, isso também deve ser gratificante, não? É, isso dá uma controlada nas emoções e a gente consegue seguir, né? E gostar da que a gente faz, né, Raquel? Com certeza. Gostar muito, aliás. Você é coronel. Sou coronel. Mas você já foi cabo? Já atuou? Não, não. Eu entrei na Academia do Barro Branco, né? Que é a nossa faculdade de ensino superior e saí tenente, é o primeiro posto do oficialato. Qual que é o... Eu gosto de ver filme de guerra, de exército, eu nunca sei quem é maior que quem. É o tenente, qual que é a hierarquia? O primeiro qual é? É soldado, cabo, sargento. Soldado, cabo, sargento. Subtenente. Subtenente. Tenente. Tenente. Capitão. Capitão. Major. Major. Tenente, coronel. Tenente, coronel. 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 No meu caso. Ô, desculpa aí, coronel. Ô, ô. Vamos agora falar um pouquinho da série que vai estrear agora, dia 26 às 11 horas da noite no canal Discovery. Como que é a série? A série, ela aborda ocorrências, mas de que momento a que momento? A série mostra os bastidores do nosso centro de operações. A partir do momento que a pessoa liga para os telefones 190 e 193, que são os telefones de emergência, né? Que atendem a população do estado de São Paulo. Essas ligações vão ser direcionadas ao centro de operações. E lá, o atendente do centro de operações, ele vai designar qual viatura, né? Vai atender essa angústia, essa demanda da população. Qual é o tipo de viatura? Se é uma autobomba do bombeiro ou é um incêndio? Se é uma rádio patrulha normal? Se é o GAT, se é uma rádio coerência de refém? Se é o Águia, porque se for um acidente de trânsito... Águia ou é o helicóptero? O helicóptero da polícia. Então, a série começa sempre no telefone. No telefone. No telefone do Copom. No primeiro atendimento. No primeiro atendimento. Olha, a estrutura do episódio é... Temos um problema. Exatamente. Para onde vai o problema? É um problema que vai resolver de helicóptero, com um soldado na rua, com um carro, blá, blá, blá. Aí... Ele vai desenhando como que vai ser feito e como que vai ser atendido lá na ponta da linha. E lá no Copom também a gente gerencia toda a ocorrência para ver o que vai acontecer com o pessoal lá na ponta da linha e dar o melhor suporte para o pessoal da ponta da linha. Às vezes chega uma viatura com dois policiais militares e se depara com uma situação diferente daquela que foi retratada inicialmente por aquele solicitante, não é, Raquel? E aí a gente tem que mudar de novo, mandar mais viatura, mandar uma equipe de resgate, mandar um negociador do GAT, se for um refém e assim por diante. Eu estava falando das patentes, tem comissário? Porque eu gosto de ver o Batman que tem o comissário Gordon, né? Não, não, não. É boa. O comissário... Eu não posso perguntar. Referência é tudo. Eu quero saber se... Quando eu vejo que tem o... Quando eu vejo o filme, tem xerife, tem comissário. Essas coisas não tem no Brasil. Não, não tem. O que é o comissário? Mas o comissário... Nós somos os comissários lá, né, Raquel? O nosso despachador de ocorrência é aquele que controla tudo o que está acontecendo em tempo real, é uma consciência situacional da rua. Mesmo porque, que nem a Raquel, ela trabalha na videomonitorização. A Raquel é a pessoa que consegue colocar nós, do centro de operações, dentro da ocorrência por meio da tecnologia. A Raquel é uma agente de campo... Dentro do centro de operações. Dentro do centro de operações. Porque ela consegue, por exemplo, acionar uma câmera corporal de um policial militar que está no momento da ocorrência, naquele momento. Então, ela aciona e eu consigo monitorar aquele policial em tempo real dentro do centro de operações. Eu gosto muito de programas assim, primeiro, porque é a vida real. Segundo, porque humaniza também, o policial mostra como é o trabalho. Exatamente. Humaniza... O que é um policial trabalhando? É um ser humano com um problema, pedindo ajuda para outro ser humano que tem o papel de ajudar a resolver esse problema. Exatamente. Não? Botânico, uma pergunta para os policiais. Aliás, você está falando do comissário Gordon? Esse é o comissário gordo. Era o meu apelido na escola, sabia? Que desgraça. Era mesmo. Você acredita? Ela é do Copom, você é do Gordon. Vai lá. Sim. Queria fazer uma pergunta para vocês. Fazer um amigo chorar na sala de maquiagem pode levar o cara preso? Irmão, primeiro que... Acho que não. Olha aí, pronto, estou livre. Vocês atendem quantos pedidos por dia, mais ou menos? São 30 mil chamadas por dia, os telefones 190 e 193, só em São Paulo e região metropolitana, tá? Uau! 30 mil chamadas... Por dia. Por dia? Por dia. Não é por semana, né? Por mês. O dia tem 24... Meu Deus do céu. Quando chega às 9h30 da manhã, a gente tem um painel de bordo no Copom. Quando chega mais ou menos às 9h30 da manhã, já estamos em 8 mil, 300 chamadas, 9 mil chamadas. Nós estamos aqui na maior área metropolitana da América Latina. Sim, são 24 milhões de pessoas atendidas por esse centro de operações. O Copom é o maior centro de operações da América Latina também? Julgo dizer que é de toda a América, inclusive a América do Norte. Inclusive dos Estados Unidos. Sim, porque... Lá é segmentado, né? É, a polícia lá é municipal, né? Então, se eu tenho um centro de operações na cidade de Nova York, ela atende só a cidade de Nova York. E nós não. Porque, por exemplo, quando a gente tem nos Estados Unidos que é descentralizado, você falou... A polícia de Nova York, o problema é Nova York. Então, é mais fácil para ela resolver os problemas do que aqui, que é uma região metropolitana gigantesca inteira? Não, porque a gente consegue gerenciar tudo, né? Porque tem grandes comandos em cada área. Por exemplo, a gente atende aqui São Paulo e 38 municípios da região metropolitana. Então, vocês têm a central e... E vamos direcionando as viaturas que estão lá mais próximas da ocorrência. A gente consegue já referenciar as viaturas. CT. Está com a gente no Copom. Guarda... A Guarda Civil Municipal de São Paulo também tem um agente lá que trabalha com a gente no Copom. Toda a dona de São Paulo? Guarulhos? Cidade de São Paulo. Ok. Bombeiro? Está com a gente. Bombeiro é policial militar. Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros são policiais militares. Trabalham junto com a gente. SAMU? Também. Caramba, hein? Tem que ir... CPTM. SPTRANS. O metrô? O metrô de São Paulo tem um agente trabalhando diretamente com a gente no centro de operações. Qualquer problema que dê no Copom, no metrô, por exemplo, a gente consegue direcionar lá do centro de operações. Onde fica o Copom? Fica na rua Ribeiro de Lima, no bairro ali do Bom Retiro. Qual que é o prédio do... É um prédio inteiro? É um prédio. São 12 mil metros quadrados de área construída. Uau! Vocês conseguem... Tem muita... Qual que é a maior ocorrência? Você falou assim, tem 30 mil pedidos... De socorro. De socorro por dia desses. Quantos são verdade? Desses, a gente manda para atender a população por dia, em média, 12 mil unidades de serviço. Porque alguns devem ser trote, outros devem ser histeria. Outros são perguntas, só informação. Informação? Eles ligam lá. Onde fica? Que horas fecha a padaria? Tipo assim, minha chave quebrou na porta. Vocês conhecem um chaveiro? Acabou o auxílio à lista, né? Deveria voltar, né? Auxílio à lista, 102, 0, né? E quando cai esse pedido aí, como é que você faz? Vocês respondem? A gente atende, porque a nossa função é atender todo mundo, né? E pede para a pessoa procurar um outro tipo de auxílio, porque está ocupando uma linha de emergência. Na verdade, ali é uma linha de emergência. Pode ter uma outra pessoa precisando falar com a gente e não está conseguindo. Aprendi uma minha cura e manda um tapa na cara dessa pessoa já. Não, não pode. Ah, não, desculpa. Desculpa, é um método errado. Vem cá, e trote? Tem muito trote? Tem, tem muito trote. Ainda temos muito trote. Mas aí vale a pena dar uma dura, porque o pessoal está ocupando a linha aqui. Às vezes o cara está lá, meu Deus do céu, estou com um problema, minha vida está em risco, o cara está passando trote. Pois é. Temos muito, tem uma lei que trata do trote, mas essa linha ainda não foi regulamentada por decreto, então não tem o que fazer ainda com a pessoa. É crime, está capitulado como crime, mas ainda não tem os procedimentos para tratar esses trotes. Isso daria um bom episódio dos olhos da lei. É, daria. Vocês pegarem a hora que vier um trote. Acompanhar até o final. Acompanhar até o final e até a casa da pessoa que colocou trote seria um baita episódio. Tem pessoas que são contumazes em ligar. A gente estava falando aí de uma criança especial, a Raquel estava contando para a gente nos bastidores que ligava para eles direto e fazia rima com os nomes. Uma criança muito inteligente, especial, mas muito inteligente. Fazia rima com os nomes dos policiais lá. E ele passava, ligava de novo e lembrava da voz da pessoa e já fazia uma nova rima com a voz da pessoa. Uma criança especial. Uma criança não, é um adulto, mas tem a mentalidade de criança. Esse nós fomos até a casa. O pessoal foi até a casa e comprovou. É uma criança. Aí tem que falar com a mãe, com o pai, com os responsáveis, para tentar minimizar o problema. Ele queria ficar amigo dos policiais. É, mais ou menos isso. Conta aí, Raquel. É, ele ligava, né? Quando ele liga a primeira vez, quando eu atendi... Atendeu já ele. Que eu atenha lá no centro de operações, a gente passa por várias funções. Hoje eu exerço essa função. Mas qualquer função for designada, tem que designar com maestria. Inclusive o atendimento 9-0. E aí ele ligou, e é uma voz de um homizarão, né? Que ele é um adulto. É um homem. Feito com cabeça de criança. Exatamente. E a gente tem um jargão, né? Polícia Militar Emergência. A gente fala... Sim. Para saber onde está ligando. Ele liga, boa noite. Boa noite, senhor. O que a Polícia Militar pode ajudar o senhor? Qual que é o seu nome policial? É a Cabo Raquel, senhor. E ele fala, assim, a voz dele, bem coerente, bem, né? O Cabo Raquel, você já comeu pastel? Só que... Só que é assim... Era um autor de moletom. Era uma vez só que ligava. O autor de moletom não chegaria aí tão rápido. Uma vez ele perguntava o nome. As próximas ligações, só deu falar. Polícia Militar Emergência... Eu sabia para você. Já sabia. Ele já sabia. Podia passar um mês, eu estava comentando com o Coronel. Podia passar um mês, eu nem lembrava mais dele. Aí ele já ligava e falava, você quer o seu de carne ou de queijo? Aí o Coronel falava que eu ia para o céu também. Vai para o céu. Por que rimava com o meu nome? Você vai para o céu e tudo ele rimava. E olha que lá tem muitos atendentes. São 30 mil chamadas por dia, então tem muitos atendentes. Mais de 120. Mas ele reconhecia... Isso era comigo, era com esse, com esse. Só que ele rimava de acordo com o nome. Ele é bom, hein? Ele é bom. Ele rimava de acordo com o nome. Era inteligente. Esse seria um belo episódio, hein? Esse seria um belo episódio. Quantos episódios tem? Vocês assistiram já? Ô Danilo, se você ligar na emergência, quem está do outro lado vai falar. O que você quer, moça? Por causa dessa voz fina que você tem. Ah, não liga para esse gordo aí. São 16 episódios. Em cada episódio nós contamos três histórias diferentes. Aí nós não, né? O canal Descobre, Agrifa Filmes, né? Com maestria. Legal. Para agilizar o atendimento, vocês usam códigos, gírias entre vocês? Sim, nós usamos um processo de árvore de decisão. Então, o atendente vai fazendo perguntas para quem está ligando para direcionar melhor, né? Está armado, não está armado? Você consegue ver a pessoa, não consegue ver a pessoa? Tem características? Não tem? E vamos direcionando o atendimento. E a gente usa códigos normais aí, né? O código Q, que é um código universal. O que é o Q? Que, por exemplo, QAP. O que é QAP? Eu estou pronta em condições de, para te atender. Mas esse QAP é alguma sigla inglesa? É internacional, é um código internacional. Não tem língua? Não. Cada três, todo começa com Q, todos começam com a letra Q, e são uma sequência de três letras que significam uma expressão. Qualquer lugar do mundo que usa rádio é QAP? QAP, QRV. O que é TKS? Obrigada. Mas aí é de Thanks. É. Aí é... Uau. Ué, mas é bom, hein? Ó, tem o QAP. Ó o seu amigo lá, porque você fez bullying com ele lá, ele tá bravo lá. Não, mas acontece, vocês usam QAP, TKS, o Diguinho sabe só o que é KFC. Ah. BK. É possível chamar copom por SMS, WhatsApp, ou é só telefone? Sim. A gente tem um programa para surdos, né? Pessoas com deficiência auditiva e também, às vezes, com dificuldade na fala, que podem acionar o copom por SMS. A gente vai trabalhar a questão dessa pessoa por SMS. E é possível também acionar o copom, a polícia, no caso, e os bombeiros, por aplicativos. Tem o aplicativo do Bombeiros e 190 Emergências também, que a gente pode cadastrar algumas ocorrências. Quem quiser trabalhar no copom, tem um curso específico ou entra para a polícia? Entra para a polícia militar e lá, para ser atendente e despachador, tem um curso de 60 dias. Se especializa no copom. Nessa parte, é. Nessa parte, né? Quando vão fazer o teste para ver quem vai trabalhar no copom, o que é importante essa pessoa ter? Controle emocional, né? Você perguntou logo no início aqui para a Raquel como que é esse controle de lidar com tragédias e lidar também com a gratitude das pessoas nas questões. É um controle emocional. Um controle emocional muito grande. Tem que ter controle emocional para alguém falar, Raquel, vai comer pastel e não xingar essa pessoa. Ah, eu não xingar, eu dou risada. Você tem que ter um controle emocional. Eu dou risada. Olha o tadinho dele. Tadinho dele. E aí? Controle emocional, uma boa memória auditiva, visual, porque às vezes você está escutando a pessoa e a pessoa tem dificuldade na fala também, ou fala muito rápido. Quem está nervoso, né, Danilo? Costuma falar muito rápido. Então, ele tem que ter esse discernimento de estar entendendo para poder direcionar da melhor forma possível essa ocorrência. Aqui é o 911, 190? O 90 é a polícia? O que é o 190, se a pessoa ligar 911, por exemplo, veio alguém visitar São Paulo. São Paulo é uma capital mundial, né, de muitas visitas. 911 é o telefone da polícia que a gente vê em filme. Isso, é o telefone de emergência norte-americano e o 112 é o telefone de emergência na Europa. Então, qualquer visitante, turista dessas regiões do mundo, se ligar 112 ou 911, porque não sabe o telefone daqui, cai no copom. E lá nós atendemos em inglês e espanhol também, temos intérpretes para falar com essas pessoas. Então, para trabalhar lá também tem que, quem falar inglês vai para uma ala que atende... É, toda equipe, nós trabalhamos com cinco equipes, né, o atendimento lá é 24 horas por dia, não para, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, não para. Qual que é o maior pico de audiência? De audiência, não, de ocorrência. De ocorrência. De ocorrência. Período do ano ou você diz durante a semana toda? Primeiro, durante a semana. Horário de almoço. Horário de almoço? Horário de almoço. As pessoas saem para almoçar. Fala, pessoal, acabaram de matar a minha fome. É. Eu estava aqui no restaurante, já entrei e eu matei. Gostei, gostei. Acidentes, furtos de celulares. Por que a hora do almoço? O que acontece na hora do almoço? Porque as pessoas saem, né, para almoçar nas ruas e acaba acontecendo almoçar. Tem um pico de movimento. Caraca, eu nunca vou me envolver em crime, só em creme. É. Não liga para ser gordo. Gordofobia é crime? Alguém liga lá e fala, ó, me chamaram de gordo. É bullying. É bullying, né? Que se dane, então. Vem cá. E aí, então, a hora do almoço é porque tem um pico de movimento nas ruas. Pico de pessoas nas ruas. E dia de semana? Dia de semana, sexta, noite, sábado também. Porque o pessoal bebe, vai para o bar. Perturbação de sossego, né, barulho excessivo. Anda de carro, bate carro. Bate carro e domingo à tarde, depois do almoço. Mas domingo à tarde é tranquilão. Qual que é o tipo de ocorrência que tem domingo à tarde? Não, perturbação de sossego é o maior caso de ocorrências. É o nosso pico de ocorrência. É quando faz churrasco. Fica bagunçando, fazendo barulho. Entendi. A conversa está boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido e a gente volta já já para continuar com essa conversa. Não sai daí. Estamos de volta. Volta com elas, que estão na série Os Olhos da Lei, Coronel Daniele e Cabo Raquel. Tem alguma época do ano? Porque você está me relatando ocorrências rotineiras. Hora do almoço tem muito trombadinha, que rouba. Fim de semana, barulho. Tem alguma época do ano que vocês percebem que ocorrem realmente coisas violentas? Do tipo, Natal muito suicídio, sei lá, quando muito assassinato. Tem uma época do ano que tem aumento de realmente violência? É mais o final do ano, né? Mas é o quê? É assassinato? É, desde assassinato a suicídio. Brigas de família. Quando eu estava na rua uma vez, uma ocasião, teve um homicídio e também teve um suicídio. Que a gente virou a noite de Natal preservando ali na 23 de maio. A pessoa pulou lá do via adulto-beneficência. Aí a gente revezava para preservação até o carro de cadáver chegar. E esse homicídio, esse me marcou também porque era uma pensão, né? Eu acho que é pensão que fala, habitação coletiva, né? Ali, o rapaz morava ali e a família dele estava no Nordeste. E ele estava naquela tristeza, né? Por conta da família. Isso depois, eu apurei depois. Eu sou polícia militar, mas quando eu chego no local, eu gosto de saber... Claro. Né? O porquê, como que se deu, por que ocorreu. Você gosta de saber o contexto. É, eu gosto de saber tudo, até mesmo para saber quem é a pessoa que eu vou me reportar, qual o tipo de atenção que eu vou dar para determinada pessoa. Porque eu tenho que saber o contexto. Aí, esse rapaz, ele estava sentado, a entrada da pensão era uma escadariazinha assim. Aí, ele estava sentado lá e lá a porta da pensão. Aí, saiu um rapaz lá de dentro com uma faca e já deu no pescoço dele. Que? E ele estava sentado ali. Triste. Era, né? Não me recordo se era Natal ou se era virado do ano. Mas era uma data festiva. E ele estava lá triste, pensando, porque veio para São Paulo para trabalhar. Sim. A família ficou lá. E ali, pô, todo mundo em festa, né? Todo mundo feliz. Eu sozinho. Aí, de repente, esse cara veio, deu uma facada nele, esse rapaz. Aí, quando nós chegamos lá, né? Dependendo, se for queda, a gente não é aconselhável a socorrer. Porém, como é facada, como é tiro. Não é crime, é acidente. Não é crime, é acidente. Como é tiro. É crime. Eu retornei no local, porque eu estava com a ocorrência. Eu tinha que dar prosseguimento, papelado, documentação. Aí, eu fui ver o porquê que aconteceu aquilo lá. Até para informar o delegado, a cena, o contexto lá, né? Aí, entramos no quarto desse rapaz. Ele tinha em cima da mesa um desenho, um bonequinho com a faca e o sangue pingando. Então, era um rapaz que já sofria de um problema. Entendeu? Só que, assim, ele saiu para matar o primeiro, assim, o pessoal comentando. Ele saiu para matar o primeiro que ele encontrasse. Infelizmente, ele encontrou aquele rapaz ali, desguarnecido, né? Entregue ali ao sofrimento dele e não percebeu que o rapaz veio. Então, isso daí me marcou bastante. Mas, é uma coisa meio macabra e assustadora até, não? É, e triste, né? Triste demais. Ainda mais nessa época, né? Essa época tem muito suicídio, muito assassinato. É, suicídio, pessoa que está sozinha. Deprimido, triste, fim de ano. Ou roubos à residência por conta das viagens também. É, viagens, tem muito roubo à residência. As pessoas viajam e a casa fica sozinha e aproveita, né? A oportunidade faz o ladrão. Vocês já fizeram muito, o que eu estou vendo aqui, uma coisa curiosa. Transporte e escolta de órgão para transplante. Sim, a gente também faz esse tipo de coisa. O águia, né? Os nossos helicópteros, eles transportam órgãos. Tem órgãos, por exemplo, que eles têm um tempo limite para serem utilizados. Então, às vezes, vem de uma cidade longe. Um acidente aconteceu, por exemplo, lá em Novo Horizonte. Nós estamos falando aí de 400 quilômetros de São Paulo e esse órgão primeiro da fila, a pessoa que está em São Paulo para utilizar esse órgão. O águia vai buscar e traz ou para o Hospital das Clínicas, para o ICE, onde esse transplante vai ser feito. Danilo. Oi. O órgão, ele tem que ser escoltado? É uma lei? Não, ele não é escoltado. É, na verdade, para não perder o órgão, por causa do tempo. Precisa abrir caminho. Precisa abrir caminho. A gente pegou um voo, lembra? Que durava 55 minutos, durou 29, porque tinha um órgão. Ah, é? A gente estava indo para onde? Curitiba. Curitiba, é verdade. Voo para Curitiba é tipo uma hora de voo. Aí o comandante falou, nós vamos chegar mais rápido, porque tem um, acho que era um órgão para transplante. É, ele perde, ele não pode ser usado se passar o tempo. E aí ele fez em 25 minutos. O que me leva à pergunta é, se um avião pode fazer um trajeto a 25 minutos, por que não faz sempre? E o piloto falou, vocês são heróis. E eu saí como se fosse um herói também. É. Se sentiu... Mas então vocês precisam abrir o caminho para o órgão chegar... Rápido. E às vezes para a pessoa também que será transplantada, Danilo. Já aconteceu também de motos, nossa, né? O policiamento com motos, abrir caminhos na cidade de São Paulo para chegar. É salvar vidas, né? Salvar vidas. No fim das contas, o grande trabalho do Copom é salvar vidas, seja com bombeiro, seja com polícia, né? O bombeiro é policial. É policial. É policial. Eles são policiais. Aqui a gente fala bombeiro, polícia, como se fosse coisa diferente. Bombeiro é o pênis da Eliana já. Que homem. Cala a boca. Qual que é o golpe da moda? É o do Pix? É o do Tinder? As duas coisas. Tanto Pix quanto Tinder. Tem amigo nosso, que mora em outra cidade. Um amigo nosso artista. Ah, já saiu a notícia? Foi o Pitty Bitoca que fazia com o Tom Cavalcante, aquele quadro. Foi encontrar a mulher do Tinder, ganhou, encontrou, sabe o que? Um sequestro. Então, o que a gente pede para essas pessoas é tomar cuidado, né? A gente sabe que o relacionamento, as formas de a gente se relacionar mudaram com a tecnologia, com as redes sociais e tudo mais. Mas um cuidado é essencial para essas pessoas aí que estão se relacionando pelo Tinder. Marcar em locais públicos, né? Não vai na ânsia direto de ir para a casa da pessoa ou se encontrar na casa, no endereço que não conhece, no local que não conhece. Aí está indo pelo GPS, percebe que mudou o cenário? Volta para casa, né? Marca de novo, marca em outro lugar. Próximo. Quando você está na seca, filho, não tem condição, não. É, mas tem que... Meu próximo encontro no Tinder, posso pedir para o Cabo Raquel me acompanhar? Pode, né, Raquel? Que isso, velho. Ô, ô, que cantar, né? Não, Sérgio, se vira com seus bolos aí. Não pode ir com seus bolos, não. Não pode ir com seus bolos, não. Raquel. Vai ligar para o Cabo Raquel? Me leva no motel. E ele é bonito, hein? É você que está ligando no cupom, né? É você. E crime passional, tem muito, é? Tem, bastante. Bastante feminicídio, aumentou muito na época da pandemia. As questões feminicídios. Acho que as pessoas começaram a conviver dentro de casa e aquelas questões que eram dificultosas no relacionamento, elas se afloraram, né, Danilo? E aí aconteceu bastante, né, Raquel? Sim. Teve um caso curioso lá, que eu costumo contar. O homem é mais violento que a mulher? É desesperador. A mulher liga para o cupom, a gente grava tudo, tá, pessoal? A gente tem todas as ocorrências, elas são gravadas, permanecem com a gente as gravações por cinco anos. Tanto que podem ser solicitadas pela justiça, pela polícia civil para investigação, então elas ficam gravadas. Então a mulher liga para o cupom e ela, durante 40 segundos, ela fala, ele vai me matar, ele vai me matar. E ela não consegue, por mais que o atendente tente... Qual é o endereço? Passar o endereço, porque ela está muito nervosa. E a ligação cai. Quando essa ligação cai, a gente começa a procurar, né, fica aquele desespero total lá. Vocês têm a Bina, o localizador? Vocês têm localizador, vocês vão perceber pela série que é desesperador, todo mundo trabalhando naquela correria toda para tentar localizar essa chamada, né, essa mulher está. E se verifica lá no nosso centro de operações que ela tinha feito duas chamadas anteriores e que o local era em Jandira. O endereço dela era em Jandira. Mandamos a viatura para Jandira chegar lá, já tinha acontecido pior, né, essa mulher já tinha perdido a vida para esse agressor. E aí começamos a monitorar pelas ocorrências dos dias anteriores com o nome dele e pelo imposto de renda. A gente mexe lá com 10 sistemas inteligentes, né, Prodesp, Infocrim, vários sistemas de dados inteligentes. E conseguimos, pelo imposto de renda desse... Criminoso. Agressor, né? Criminoso. Criminoso. Localizar que ele tinha um parente em Minas Gerais, na cidade de Minas Gerais, e por um veículo de um parente dele monitorando pelo radar e pelo Detecta, né, Raquel ajudou nessa ocorrência, inclusive, pelo monitoramento das câmeras, que ela cuida dessa parte no Copom, verificar que ele estava entrando na Fernão Dias. E aí ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na Fernão Dias. Obrigado, Juliana. Queria fugir. Queria fugir. Mas foi todo um trabalho dentro do centro de operações para pegar esse... Provavelmente, quando às vezes a gente passa por alguma rodovia, alguma avenida, e a gente vê que tem policiais parados, assim, que você não entende, porque aí o policial está parado, mas não está parando ninguém, provavelmente eles estão esperando alguém. Pode ser um cerco. Pode ser um cerco policial que está sendo coordenado naquele momento pelo centro de operações. Eles sabem exatamente qual é o carro que vão parar. Exatamente. Já passei por algumas vezes aí, lugares que a polícia afunila o trânsito, mas não para ninguém. É justamente por isso. Provavelmente eles estão esperando a pessoa certa. Exatamente. A Raquel cuida disso lá, cuida das câmeras. As câmeras da cidade de São Paulo e da região metropolitana são todas interligadas no Copom. São mais de 7 mil câmeras que a gente monitora, tá? Dioturnamente. E as câmeras de radar, por exemplo, não serve só para fazer as autuações dos veículos. Quando eu preciso, eu aciono uma câmera dessa, que é de leitura de placa, né? Pode explicar, Raquel. A gente, além das câmeras mesmo de monitoramento pela cidade, a gente tem, a gente, esse convênio, né, com a prefeitura, o CT. Com as prefeituras. É, o mesmo leitor de placa que faz a autuação, ele também, se tiver um veículo envolvido em alguma ação criminosa, furto, roubo, sequestro, ou um veículo que a gente suspeita, a gente tem a marca, o modelo do veículo, ele pode ter cometido um crime, a gente lança no sistema, ele passou por esse radar e informa em tempo real lá no assento de operações. A pita pra gente lá, deu um sinal luminoso pra gente lá que informa o veículo. Vocês têm aquelas coisas de filme que é tipo um mapa, que você vê, que você vê a... E ele mostra no mapa, o endereço exato, o horário exato que ele passou. Que o carro, vocês conseguem ver o carro em tempo real, quando vocês vão atrás de uma placa? Não, o carro não, ele traz a leitura, né, a placa, a leitura, e se é um veículo produto de furto, produto de roubo, ou uma ação criminosa, um sequestro. Involvido com sequestro, por... Ou um veículo foi envolvido no roubo de um banco, de uma lanchonete, de uma residência. Esse veículo, então, ele é envolvido numa ação criminosa. Aí ele entra no sistema também. A conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido e a gente volta e continua com a conversa que tá muito boa. Não sai daí. Estamos de volta. Coronel Daniel e Cabo Raquel, os olhos da lei. Quando eu era moleque, o que ficou epidêmico em São Paulo e no Rio de Janeiro foi sequestro. Hoje eu não ouço falar tanto em sequestro. Ainda é um crime que tem muito... Vocês vão ver na série 1. É? É. Não posso contar, não posso dar spoiler, mas lá na nossa, na Olhos da Lei, vocês vão ver um sequestro desse tipo aí pra... Pix, né? Pra usar. É, exato. O que tem acontecido hoje é sequestro relâmpago. Mas quando eu era moleque, o que tinha... Era epidêmico, era sequestro mesmo. Ficava dias no cativeiro. A impressão que eu tenho é que isso diminuiu muito em São Paulo. Mas, Danilo, pra pessoa que tá sequestrada, mesmo que seja 10 minutos, é uma eternidade. Você concorda comigo? Menos que for uma pessoa... É, exatamente. Não interessa ser a estatística. Bom, Danilo, eu quero saber dela se o subtenente Falcone, ele tá muito presente na repartição. Mas não pode falar porque ele é agente secreto, ele é da CIA, ele não é do Copom. É, ele matou 15 mil pessoas de uma vez, bandidos. É, ele é da FBI. Vocês conhecem o Mike Baguncinha, subtenente Falcone? Não. Não? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar nele? Depois dá uma pesquisada, subtenente Falcone. Falcone. É, codinome Mike Baguncinha. Mas ele é da CIA e do FBI. Ah, é dos Estados Unidos. É, dos Estados Unidos. Mas ele tá no Brasil agora, depois vocês dão uma pesquisada. Bom, muito bom. Então tem que se preocupar, né? Se ele tá por aí, tem que se preocupar. Eu desconfio até que ele que ligava lá e falava, Raquel, que come pastel, é possível. E vocês, depois de tantos anos, né? Acaba o Raquel falou que são anos, né? Quantos anos, Rabo? 27. 27 anos, né? Ainda consegue se chocar com alguma ocorrência? Falar, caramba, isso eu não esperava. Isso, ou você já acha que já viu de tudo? Não. Acho que a gente morre e não viu tudo, né? Porque nenhuma ocorrência é igual a outra. O nosso serviço é muito dinâmico. Você não tem, assim, uma fórmula. Essa ocorrência, a gente chama de desinteligência entre casal, nem isso, uma não é igual a outra. Então nenhuma ocorrência é igual a outra. E a gente sempre se surpreende. Só que a gente sempre torce para o melhor desfecho, para que não tenha vítima, para que o próprio infrator da lei se entregue para a proteção dele próprio mesmo. Porque, como eu comentei também nos bastidores, o infrator da lei também tem uma mãe, tem um pai que chora por ele. Então, a gente também tem que pensar tudo nesse, tanto na vítima como no infrator da lei. Então, todas as ocorrências, elas são novas. É sempre uma novidade. Eu acho que eu vou aposentar e vai continuar tendo novidade. E às vezes no infrator da lei também tem vizinhos que não gostam de infrator da lei. Eu sou de Santo André, já vi homem que queria ser valentão como é, que os vizinhos se juntam. Dá um jeito. E dá um jeitinho, para o cara ficar esperto. Vocês pegam muita ocorrência disso? O infrator da lei liga, olha aqui, olha só, os meus vizinhos estão me linchando. Acho que pode ser que tenha, né? Tem muita ocorrência de justiceiro? Isso não tem muito. Não. Não, acho que eles não usariam esse termo, né? Pode ser até que seja... Existe algum justiceiro no Brasil, um Batman brasileiro, que vocês falam, aquele cara está fazendo justiça com a própria mão lá. Desconheço, conheço algum erro. Desconheço. Desconheço. Como é que é, por exemplo, um dilema aqui que eu sou curioso para saber, porque eu tenho medo de precisar fazer isso qualquer dia. Vem um ladrão na sua direção, armado. Você não pensa duas vezes, você pega o carro e passa por cima. O que que... E sem querer mata o ladrão, só está... É legítima defesa? É legítima defesa pelo Código Penal. Ok. É putativa, né? Você... Se o ladrão ligar lá e falar, tentaram me matar. É. Tá certo. Felizmente, né? Pode acontecer, né? Você pode entrar em desespero ali e fazer alguma coisa nesse sentido, né? Exato. Olha, o trabalho de vocês é muito importante. É bem legal saber que a gente vai estar acompanhando o registro disso aí no Discovery, que é dia... É às 23 horas. Vou pegar o dia para falar certinho. Dia 26. Dia 26 às 11 da noite no Discovery+. Aí acabou de passar lá, vai passar... Vai para o streaming no HBO Max e no Discovery+. Tá certo? Que é o canal do streaming. Que legal. Vida longa aí para vocês, para o Copom. Obrigado pelo trabalho de vocês aí. Tá bem? Tá bem?